Amei que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim E eu quero sentir o teu corpo pesado Sobre o meu Vem meu amor e pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Ah, bem que se quis Depois de tudo ainda ser feliz Mas já não há caminhos pra voltar E o que a vida fez da nossa vida? O que a gente não faz por amor? Mas tanto faz Já me esqueci de te esquecer Porque o teu desejo é meu melhor prazer E o meu destino é querer sempre mais A minha estrada corre pro seu mar Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim E eu quero sentir o teu corpo pesado Sobre o meu Vem meu amor e pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Agora vem pra perto, vem Vem depressa, vem sem fim Dentro de mim E eu quero sentir o teu corpo pesado Sobre o meu Vem meu amor e pra mim Me abraça devagar Me beija e me faz esquecer Vem depressa, vem sem fim